Olá, pessoas lindas, amadas do meu coração, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu quis trazer um pouquinho aí sobre a minha rotina de treino, o que eu ando fazendo, há quantas ando aí, né, a minha evolução, gente, a minha vida, a minha saúde. Então, eu quis muito compartilhar com você sobre esse vídeo, tá bom, gente? Muita gente me pedindo lá no Instagram, o que eu tenho feito, Dani, como você tem feito. Gente, esse vídeo, gente, é pra motivar. Esse vídeo, gente, eu quero levar vocês, assim, a abrir a mente de uma forma incrível, tá bom, gente? Então, se você gostar do vídeo, já deixa seu joinha pra mim, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo desse vídeo, tá bom, gente? Desse canal. E assiste o vídeo até o final, né, gente? Pra abençoar a minha vida. E é isso, quero contar tudo pra vocês, vou trazer vocês aqui em todas as dicas, tudo que eu tenho feito, como eu tenho feito, quanto eu tenho gastado, tudo que você precisa saber pra você dar aquele, sabe? Aquele acender de luz, assim, e você também conseguir mudar de vida, como eu tenho feito, tá bom, gente? Bom, todo mundo sabe que quando eu iniciei aí, né, na minha vida fitness... Ai, gente, um monte de gente falando vida fitness. Eu não me acho vida fitness. Eu me acho, assim, é uma pessoa que tem superado, né, todos os dias obstáculos, preconceitos. Graças a Deus, gente, até que preconceito eu não tenho sofrido muito. Mas, gente, tem sim, viu? E eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Quando eu iniciei, já tô com... já tô indo caminhando pra três meses de reeducação, né? Então, eu iniciei, gente, na minha jornada aí com 90 quilos. Eu estava com 90 quilos, pré-diabética, obesidade, sedentarismo, uma série de coisas aí que acometem muita gente, muitas mulheres, muitos homens, que eu tenho certeza que isso acontece, porque aconteceu comigo. Eu ficava na preguiça, falava assim, amanhã eu vou, depois eu vou, outro dia eu faço. Ah, tô bem assim, os números só aumentando, né, das roupas. Até que eu comprei uma calça de número 48, gente, isso mesmo. Eu estava usando calça jeans 48, isso aí, calça jeans 48. E eu comprei uma roupa na loja, tá, gente? Eu fui na mesma loja, com a mesma vendedora, ela falou, dame de Deus, eu comprei uma calça 42. Aê! 42, né, gente? Dois números a menos, então isso é uma emoção, né, gente? Aê! Quem não sabe que dois números a menos, gente, é muita coisa. Então eu comecei com 90 quilos, cheia de preguiça, cheia de desânimo, né? Então, assim, eu ficava assim, ah, tem que ter dinheiro pra fazer dieta, tem que ter dinheiro pra comprar isso, tem que ter dinheiro pra comprar aquilo outro. E eu falei, eu vou esperar dinheiro, vou esperar é nada. Quando eu vi que a minha saúde estava, assim, por um trispa, virar diabetes, e todo mundo sabe que diabetes é uma doença gravíssima, gente, gravíssima. Eu perdi a minha mãe depois de dor de diabetes, né? Todo mundo sabe que é uma doença grave, degenerativa, e uma série de coisas aí que acometem várias pessoas aí. E eu não queria isso pra mim, gente, então eu comecei a mudar de vida. Eu comecei, levantei um dia, surtei, falei assim, vou mudar de vida, gente, e beba água, tá? Ó, hoje eu tô tomando essa agulha aqui, eu coloquei lá no Instagram, e eu tô tomando em torno de três litros e meio por dia de água. Eu acostumei, gente, então eu encho essa garrafa aqui, levanto... Eu sempre levanto seis horas da manhã, então eu levanto seis horas, encho essa garrafa até no bico aqui, põe uma pitadinha de sal, porque eu não tenho problema de pressão. Põe uma pitadinha de sal e um cabinho de garfo de gengibre em pó. Por isso que essa água tá assim, gente, ó, escura, tá vendo? Ela tá um pouco escura, é por isso. E aí eu tomo esse garrafão aqui, até ele pro meio-dia, uma hora eu tô tomando esse garrafão todo aqui. Depois da uma, eu coloco mais água e bebo aí até na hora de dormir, né, e faço bastante xixi, né? E vou comendo de acordo com o que o nutricionista me passou. É uma dieta tranquila, não tô mais no low carb, eu fiquei apenas um mês no low carb, perdi bastante peso, é uma dieta, ó, pra lá de baguidade boa, porque você come o que tinha em casa. Então eu comecei com o que eu tinha em casa, gente, sabe? E fui tomando gosto e fui, sabe, melhorando os hábitos alimentares e fui, fui, fui melhorando, melhorando, melhorando. Fiquei um mês assim. Aí depois de um mês eu já percebi que eu precisava, assim, de alguma coisa mais intensa. Então foi aonde eu contratei o personal trainer pra me ajudar, né? Lá na academia estava, gente, o Gustavo é uma gracinha. Se você aí for de IBA, quiser ir pra academia, pra center físico, não se preocupe com o personal, porque lá tem o Gustavo, lá tem o Gustavo, tá, gente? E o Gustavo tá sempre lá orientando. Ele é uma gracinha também. Ele é super, super, super profissional e também formado, né, gente? Ele é formado também, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Se você quiser vir pra center físico comigo, venha, vamos treinar. Gente, eu tô lá todos os dias, às 19 horas, todos os dias eu tô lá, né, treinando aí pra melhorar de vida. Pra ganhar aí esse pique, né, e enfim, né, gente? Sem exercício físico é quase impossível. Ah, Dani, eu não tenho dinheiro com academia. Gente, as academias, pra cima, tem academia. Você pode fazer, você pode fazer caminhada, você pode começar a correr, treinar pra você correr. Enfim, gente, é desculpa esfarrapada porque não tem dinheiro, mas você pode fazer várias coisas em casa. Vê aí vídeos que você pode fazer com pezinhos em casa. Dá seus pulos, minha filha. O importante é você dar o primeiro passo. Qual o primeiro passo? Decisão. Eu preciso melhorar. Eu preciso mudar. Eu posso, eu consigo. Foi isso que eu fiz. Eu posso, eu consigo. E eu tô indo, gente. Quando eu pisei a primeira vez na academia, com o personal, que eu não sou boba, né? Eu fico com o personal, porque, gente, eu nunca tinha ido na academia na vida. Não sabia nem como que era uma academia, porque eu nunca, nunca tinha ido. E eu creio que isso aí é a realidade de muita gente que também nunca foi numa academia. Então eu ficava pensando, ai, meu Deus, vou passar vergonha no crédito, no débito, né? Porque, sei lá, todo mundo saradão, bombadão, fazendo academia e tal. Mandei e fui. Vocês veem que meu primeiro vídeo, né? Na academia, gente do céu. Eu ia bater, porque senão eu falei assim, ou eu vou, ou eu vou. Então eu fui. Fui, gente, claro, né? Não fiquei muito preocupada no que as pessoas iam pensar, porque a gente sempre tem isso, né? Mas não fiquei focada nisso, não. Fui com o Braulio e ele me ensinou todas as coisas. E a gente foi, e foi, e foi. E eu estou firme até hoje. Várias pessoas que, às vezes, me olhou torto. Lá quando eu pisei na academia, já nem estão lá mais, né? Já não teve tanta persistência quanto eu. Porque eu posso dizer, gente, que eu tenho me superado. Até eu mesma tenho vivido coisas incríveis, assim, das pessoas ver os resultados que eu estou tendo. Sem dieta mirabolante, sem nada muito, sabe? Muito cheio de coisa. Mas eu estou fazendo, seguindo passo a passo, dia após dia, com o que eu tenho em casa, né? Com a ajuda do nutricionista. O nutricionista lá do meu postinho, né? Que está me orientando totalmente 0800. E o Braulio, que eu tenho gostado muito, né? Dos resultados, porque ele está ali sempre ali me ferroando, me incentivando, dando uns berros comigo lá. Vai, você consegue! Vai, você consegue! Uma hora eu vou mostrar aqui o treino para vocês, tá? Como que é pesado os nossos treinos. Mas eu estou lá, estou firme, sabe? Dando uns berros que eu não estou dando conta. E ele achando que eu dou e vai dar certo. E é isso, gente. É isso. Você pode. Você consegue. Você é capaz. Não fica olhando as pessoas. O resultado das outras pessoas. Foque no seu resultado. Foque no teu limite. Foque naquilo que você quer. Aquilo que te traz esperança é aquilo que você precisa focar. Tá bom? Então, o que eu quero deixar para você é isso. Não escute as pessoas. As pessoas falam para mim, isso vai dar em nada. Você não vai dar conta disso, não. Isso é para os outros. Entendeu? Conversa de quem não queria que eu chegasse onde eu estou chegando. Tá certo, gente. Para mim, isso é uma grande evolução. Às vezes, as pessoas olham e falam, não, mas que evolução? Perdeu quase nada. Para mim, não importa. O importante é que eu estou bem, que eu estou feliz, que eu estou cuidando da minha saúde, que a minha saúde está melhorando. Eu estou super feliz. Estou com autoestima. Estou perdendo peso. E isso é que importa. Estou perdendo peso devagar, lento, tá, gente? Mas estou perdendo. Isso é que importa. Falou para tomar creatina. Então, hoje eu já estou tomando, vou começar a tomar creatina. Que ele já falou que eu já posso estar incrementando aí, né? Suplementando os meus treinos, né, gente? Porque eu já estou aí num... Já vou caminhar para três meses já de academia. Aí ele me passou creatina, que eu vou tomar todos os dias antes do treino. Então, eu vou assim, né, gente? Vou tomando bastante água, comprei uma garrafa nova, vou mostrar para vocês. Eu comecei, gente, ó, na garrafa pet, tá vendo? Então, não é desculpa. Ah, tem isso, tem aquilo. Vai, você tem. Eu, ó, eu... Minha garrafinha nem estou, porque a garrafa nunca foi meu foco, tá? Então, eu coloco assim, ó, um pet bem grandão e vou bebendo o dia inteiro, palmoendo e eu bebendo água no meu garrafão. Agora, hoje eu comprei uma garrafinha e eu vou mostrar para vocês. Então, eu já fui numa farmácia que vende produtos, assim, fitness, né? E eu comprei essa garrafa. Olha que bonitinha, gente. Dois litros, um e meio. Ah, não sei, gente, quantos litros tem nessa garrafa, mas ela é bonitinha, né, ó. Dá para me levar para a academia, ó, tá vendo? Comprei essa garrafa. Tinha rosa também, mas eu não sou fã de rosa, eu gosto de coisa assim, mais rústica. Comprei essa garrafinha e também comprei para mim começar a tomar a creatina, que é essa. Então, é isso, né, gente? Vou preparar o almoço, hoje eu vou fazer frango, arroz, feijão, uma salada e uma verdurinha para a gente almoçar, né? E é isso. Diminuir a quantidade de remédio, graças a Deus, estou tomando só 500 miligramas, né? Estou tomando só a metade do medicamento, o restante já suspendeu tudo, graças a Deus. E eu sigo aí, né, gente, cada dia melhor e eu vou mostrando aí no decorrer do dia para vocês o que eu tenho aprontado por aqui para melhorar. Ó, gente, deixa eu dar um close para vocês verem como que eu estou. Pelos vídeos já deu para vocês perceberem, né? Ó, eu estou assim, gente, ó. Tá vendo? Ó, já diminui bastante, como vocês podem ver, ó. Ó, tá vendo? Deixa eu tirar a blusa aqui para vocês verem. Ó, gente, evolução, olha só. Olha o meu braço, tá vendo? Ó. Lá vai endurecendo, tá vendo? Para não ficar aquele tchauzinho mole, tá vendo, gente? Ó. A minha perna também, para vocês perceberem, minha perna já está bem mais durinha assim. E as minhas medidas aqui, né, gente? Que é a mais preocupada com a pança, né, com o bucho. Mas o meu bucho estava desse tamanho. Se vocês verem os vídeos antigos aí, vocês vão ver como a minha barriga estava enorme agora, ó. Olha lá, tá vendo? Tá grandinho um pouquinho, mas tá diminuindo, né, gente? Devagarzinho a gente vai queimando isso tudo aqui. Então, é isso. Vou mostrando aqui para vocês um pouquinho aqui do decorrer do dia. Estou trabalhando, fazendo bolo. Eu só saí para pagar umas contas, umas coisas que eu tinha para pagar. E é isso, tá, gente? Então, bora fazer o bolo. Já estamos à noite, né? E eu já estou arrumada, ó. Para ir para a academia. Hoje é quinta-feira. Então, durante... Na terça e na quinta, eu faço aula de dança, né? Que é o Fit Dance. Então, na terça e na quinta, eu pratico o Fit Dance com o meu instrutor, né? Com o meu personal. Que agora ele é professor na academia, tá, gente? Ele foi, né, contratado aí como professor de Fit Dance para a academia. Lá da Center Físio. Até por isso, gente, que às vezes vocês vão ver ele bastante vezes lá na academia. Então, hoje ele é o professor e eu vou estar dançando hoje também. Então, eu estou intercalando entre corridas. Eu também estou fazendo corrida, tá, gente? Eu corro. Ele me instruiu uma vez para correr. E as demais vezes eu vou sozinha. Mas hoje é quinta-feira e eu vou estar dançando. Então, eu já tomei o meu pré-treino, né, gente? Eu fiz aqui uma... Eu fiz aqui, ó. Um copo de vitamina. Bati leite com uma banana. E vou tomar agora, antes de ir para a academia. E eu já estou descendo, tá, gente? E tomei água durante todo o dia. Eu já tomei dois litros. E aí eu tornei cheio o meu tamborzinho de água, ó. Tá vendo? Que já está na metade de novo. Cada tamborzinho desse é dois litros. Eu já tomei dois litros. Enchi ele aqui, ó. Está nesse tanto aqui. E até a noite, na hora de dormir, eu já consumi isso tudo aqui de água. Então, foram três litros e meio de água. Quase quatro litros de água. É muita água. É muito xixi, gente. É isso aí. Água é vida. Por isso que eu fico falando para você, lembrando você de tomar água. A importância da água. Bom, gente. Já cheguei aqui na academia. Estou aqui. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é a academia. Lá em cima é a parte de musculação. E embaixo é a parte da dança, tá, gente? Então, vou mostrar tudo para vocês. Vamos lá? Aqui tem a catraquinha, gente. Que eu vivo presa aqui, né? Quem me socorre é a Lesilda. Está ali, Lesilda. Fala, Lesilda. Oi. Boa noite. Não, vamos dançar agora. 19. Essa figura aqui, né, gente? Todo mundo conhece. O Braulio. Hoje é professor de dança, fit dance. E é isso. Então, mora lá, gente? Mora lá. De dança. E hoje, como eu disse para vocês, ele é o professor de dança, fit dance, né? Isso. Vem para cá, gente. Center Físio. Todas as terças e quintas-feiras, às 19 horas. Vem dançar com a gente. E nos outros dias, treino pesadíssimo de musculação. Pesadaço. E aí, como é que eu estou indo? Conta aqui, pessoal. Como é que eu estou indo, ó. Conta aqui como é que eu estou indo. Como é que eu estou indo? Eu vou indo a cada dia mais, hein? Top, top. Vocês viram lá? Está no meu feed. Braulio Oliveira, Underline Personal. Corre lá e confere. Fera demais. Ai, gente. Vindo dele é um elogio, né? Mas é isso aí. Gente, sigo firme, né? No meu foco, como vocês podem ver. Não é nada milagroso. Mas é muita disciplina, garra e determinação, né? Não tem aí nada de demais. Por isso que eu quis mostrar para vocês, tá bom? Vou treinar um pouquinho da aula de dança. Vou mostrar para vocês. Se as meninas autorizaram, vou mostrar um pouquinho da aula para vocês. Tá bom, gente? Então fica aí com a gente. Fica aí com a gente até o final, tá bom? Fica aí com a gente. 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 Eu vou mostrar para vocês a parte superior aqui da academia, tá? Eu vou mostrar para vocês. E aí com a gente. E aí com a gente. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Essa média super aula aqui de fisio dance. Como é que é? Fisio dance. Não sabe nem falar mulher né gente Mas é isso, espero que vocês tenham gostado Essas meninas aqui todas Dança pra caramba Um super beijo, fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, tchau